e na água, né? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp, olha aí deputado Salles de pesquisa da Unicamp com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram água tóxico naquelas papinhas de alimento infantil da Nestlé de não sei quem claro que a responsabilidade não é da Nestlé mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno a Fiocruz fez pesquisa na água encanada 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato quem é o culpado? o agronegócio que usa o agrotóxico e com isso contamina a água contamina até a chuva porque ao usar secantes aquele veneno em pó sobe para as nuvens não é assimilado nem no solo nem pela planta porque é para matar a planta mesmo 9 toneladas que dá 5 9 vou só pedir para o senhor encortar um pouquinho para a gente poder entrar no outro assunto tá bom, tá bom mas aqui que era a minha especialidade é falar mal do agronegócio os deputados usarem o boné do MST é muito natural porque são deputados que apoiam a luta do MST e assumem isso assim como há deputados que apoiam e assumem o seu apoio explícito ao agronegócio e evidentemente que há sim diferenças estruturais entre o tipo de agricultura que o MST prega e o tipo de agricultura que o agronegócio executa e o Sted explicou bem ali sobre isso na parte anterior do vídeo falando dos agrotóxicos e do quanto eles afetam a nossa vida desde a comida que a gente come até a água que a gente bebe então isso é ter lado nessa discussão é algo muito natural ao meu ver e não acho que seja problema nenhum os parlamentares usarem o boné do MST e acho que quem é contra o MST quem quer acabar com o MST tem que defender ardorosamente a reforma agrária porque inclusive o Sted ele falou isso perguntaram pra ele queriam talvez botar ele numa saia justa perguntaram pra ele se existe MST na China porque o Sted ele de fato é um é um apoiador, um defensor do regime chinês aliás eu não sou mas aí ele respondeu que não que na China não tem MST porque eles fizeram a reforma agrária em 1949 isso de fato é verdade todos os defeitos e horrores que é a China eles fizeram a reforma agrária em 1949 e o Brasil não fez essa reforma agrária embora ela esteja na constituição então evidentemente que a melhor forma de acabar com o MST é fazer o que manda a constituição fazer com que as terras improdutivas sejam destinadas para a reforma agrária e aí e aí e aí